Música Música Om Shanti Hoje o dia 15 de hoje, e hoje o dia 15 de hoje, o dia 15 de hoje, é o dia 15 de hoje. Quando o dia 15 de hoje 15 de hoje, a gente tem que se tornar um servente de Deus e eu venho aqui e eu venho aqui. Então, nós aprendemos a lutar para a criança, a sua vida, a sua família, a sua família, a sua vida, a sua família, a sua família, a sua família, a sua família, o rei, a sua família e a sua vida, Então, vamos ouvir o que você está dizendo hoje, o que você está dizendo hoje? Então, o pai disse, Diga kids, se você forcément seules e você se chama de fãs e ouvir, mas se você fosse fãs e ouvir. Você que se trata de fãs de fãs e ouvir. Você deve ter a frente de fãs e ouvir. Você deve fazer fãs e ouvir. Você deve ter a frente da fãs e se inner, para fazer fãs e olhando. O que é que você se torna muito mais experto? Você se torna muito loucura, ou se torna muito loucura. Agora, você se torna muito mais experto. O que é que você se torna muito mais experto? O que é que você se torna muito mais experto? O que é que é? Você está em torno de paz. Você está a dizer a caminho de paz. A paz não se torna em paz. A paz não se torna em paz. Quando você torna em paz, em paz, em piares, em piares, em piares. Então, você não se torne em paz. mas, a alma é a paz. Se você for detecer o seu corpo, se lembrar o seu corpo, então, a paz e a paz. O texto dizia, Veja a luz, veja a luz. Porque você vê a luz, então, Então, o que eles estão sendo capazes de fazer, como se desculpa fazer, isso tudo vai ser mostrado. Vamos lá, mais depois. Os dois nextos pontos importantes para ação. Número um. Em uma vez mais de um ano, em uma vida de um ano, de um movimento de um país grande, que o pai não é o melhor do que a padre. Não é o melhor do que a mãe. Não é o melhor do que a mãe. Mas o Papa diz que se torne com a ajuda do mundo de novo e se torne com a ajuda do meu pai. Ele tem que fazer a palavra de alegria e ter que permanecer. Número 2. We are the ones who 구성이 a great福ite, who é a proposta de a super bem-vinde, que estes detachados pelo corpo, que estes abrumados pelo alma e ativados, que estes valer a força de feliz. e tudo o que você quer dizer, é que é o que você quer dizer, que é tudo o que é tudo o que você quer dizer, As pessoas que pedem o seu caminho santo isawarwha, Os médicos dizem que o mundo tem nos lembrado em relação a humanidade, Mas, as pessoas se lembram da forma de Deus, mas as pessoas se lembram da forma de Deus e de todos os homens. Mas, nunca há de Deus, nunca há de Deus, mas há de Deus, não há de Deus, mas há de Deus, Não faça o alimento. Isto o alimento está no alimento. Então quando podemos dar o alimento? Quando nós somos alimento, nos seus alimento, nós podemos dar o alimento. Então quando o alimento, o alimento, o alimento, o alimento, a gente fala, o alimento, hoje é o slogan, Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.